Oi pessoas, tudo bem? Então, como algumas pessoas sabem, eu tenho três cachorros, né? E um deles é a Nene, que é da raça GoFap. Bom, então é o seguinte, a Nene foi internada no domingo à noite, às 11 horas da noite, tá? Por quê? Ela começou a passar mal desde o sábado à noite, né? Mas eu imaginei que fosse um mal-estar que ela tinha, né? Então, quando deu no domingo à noite, ela começou a ter sangramento. Então aí eu vi que um negócio é grave, corri, já levei ela para uma clínica, que está internada até hoje lá, e fez um check-up geral, né? Então ela fez a rádio, a radiografia, a ultrassão, para verificar o que ela tinha. E por último, o exame de sangue, que deu como pancreatite. E também a creatinina dela está muito alta, né? Então ela fez, conta alguma coisa, enquanto a referência, o mal é até, ou conta alguma coisa também. Então, assim, a gente precisa estabilizar ela, né? E como ela também estava com sangramento, eu imaginei que precisasse de cirurgia urgente, né? Para ver o que estava acontecendo. Mas a gente está aí na expectativa, né? Que a gente consiga estabilizar os rins dela e torcer para que ela fique bem, né? O tratamento ela já está fazendo. Então é isso, pessoal. Eu gravei um vídeo, hoje era o dia de visita, né? Ela no hospital. Eu fui lá vê-la. Eu vi que ela ficou muito agitada quando eu cheguei lá e ela estava com sorinho, né? Na patinha dela. Então, assim, eu tentei apalmar ela um pouco. Mas, assim, eu vi que, em compensação, no domingo à noite, que ela estava mal mesmo, quando ela foi levada na clínica, hoje ela está melhor. Então eu fico mais tranquila quanto a isso. Então é isso. Eu gravei um vídeo com algumas imagens dela, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida e dos meus cães também. Gosto da Nelly pra caramba. A Nelly já está comigo faz mais ou menos uns 10 anos. Então a gente pega amor pelos bichinhos, né? E faz parte da família, tá? É isso, pessoal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o teu joinha lá para fortalecer o canal. Compartilhe com amigos e família. E vem comigo. E vem comigo. E vem comigo. E vem comigo. Amém. 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 Amém.